Hoje nós vamos para uma receitinha bem diferente, vamos fazer biscoitos. Sabe aqueles biscoitinhos redondinhos de goiabada? Pronto, é eles que a gente vai fazer. Como eu não tenho goiabada, eu vou usar leite condensado. Então, ele é bem simples, ó. São duas xícaras de farinha de trigo, não vou botar agora, quase que eu botava. Quatro colheres de sopa de açúcar, pode ser refinado ou granulado, não tem problema. E uma xícara de margarina. Uma xícara equivale a quatro colheres bem cheia, sabe? Bem alta. E aí eu derreti para ficar mais fácil e eu vou usar o leite condensado, mas pode ser a goiabada. Eu vou começar misturando a margarina e o açúcar, que são os dois mais fáceis de misturar. Coloquei as quatro colheres de açúcar e uma xícara de margarina, como eu já falei, equivale a quatro colheres de sopa bem cheia. Dei uma leve misturadinha aqui na margarina e no açúcar. E agora eu vou colocar as duas colheres de farinha de trigo. Eu vou colocar, vou mexer com a colher e depois eu vou mexer com as mãos até a massa ficar bem lisa. Agora, já com as mãos lavadas e bem limpas, vou tirar aqui esses fotinhos que eu já usei. Misturei, ó, com a colher. Ficou assim. Agora eu vou terminar de misturar com as mãos, ó. Ela fica uma massa bem molhadinha, ó. Eu tô usando farinha de trigo com fermento, mas sem fermento também dá certo. E agora você vai mexer, mexer, amassar bastante até ela ficar bem lisinha e sem grudar nas mãos. Depois de você sovar bastante a massa, ó, ela fica assim, lisa e bem molhada, ó. Se você pegar ela, ela ainda fica querendo grudar um pouco nas mãos, mas ela fica bem lisinha. E agora você vai fazer bolinhas com essa massa. Uma bolinha pequena. Puxa um pouquinho, ó. Faz a bolinha. E aí você já coloca numa forma. Eu vou usar essa forma aqui, ó, de forno. Enquanto eu tô fazendo as bolinhas, já liga o forno. Deixa o forno ligado a 180 graus pra ele aquecer. Depois que você fazer a bolinha do biscoito, você aperta pra fazer um buraquinho, ó. Aí, aqui dentro, você vai colocar o pedacinho da goiabada, ou a goiabada em calda, ou o leite condensado. Mas primeiro eu vou fazer todas as bolinhas. E aí você pode fazer média, pequena, grande, do jeito que você quiser. Eu vou fazer elas bolinhas pequenas e médias. Vou deixar um pouquinho distante uma da outra, porque se elas crescerem um pouco, não vai grudar. E vai fazendo até terminar toda a massa. E aí Olha só, já terminei. Terminei de fazer todas as bolinhas. Não precisa untar a forma, porque o biscoito já fica bem amanteigado. E aí, depois que você colocar, você vai colocar os pedacinhos de goiabada. Como eu não tenho goiabada, eu vou usar leite condensado. Então eu fiz um biquinho aqui, ó, pequenininho. E em todas as bolinhas que eu fiz, eu vou colocar só um pouco. Eu não sei como é que ele vai ficar com o leite condensado, mas eu vou testar pra ver se dá certo. E aí você vai botando até encher todos os biscoitinhos. E pronto, todos os biscoitinhos estão com o leite condensado já. E agora eu vou levar no forno, já aquecido que eu deixei. E vou deixar 25 minutos. Pode levar um pouco mais também, vai depender do forno. Mas pra você saber que ele tá bom, é só você virar um biscoitinho. Se embaixo dele já estiver douradinho, é porque já tá bom. Vou colocar ele agora no forno, ó, o forno já tá bem quentinho. Vou fechar aqui. E aí eu vou colocar 25 minutos, que é mais ou menos aqui no meio. Tá 180 graus. E eu vou colocar pra assar em cima e embaixo. E agora eu vou só esperar. Como esse forninho, ele tem medidor de tempo, eu não preciso tá olhando. Como eu sei que a média dele é 25, eu coloco só os 25. Assim que ele terminar, ele vai fazer um barulhinho. Eu venho, dou uma olhadinha. Vou virar um biscoitinho. Se ainda não tiver douradinho, eu vou deixar mais tempo. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.